Fabricação do mangote do torno Bom dia pessoal! Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo aí pela participação, né? Nos comentários aí Ajudou a decidir aí como é que eu ia fazer o mangote do torno, né? Pessoal dando opiniões e tal e participando aí do papo de torneiro, né? Quem tá chegando agora no canal Meu nome é Perim Júnior E nós vamos dar continuidade no nosso projeto De tentar alongar o comprimento do mangote do torno BV20L Vamos ver se a gente consegue pelo menos alongar um pouquinho o curso do mangote Então você que tá chegando agora aí no canal Se inscreve pra você fazer parte aqui do nosso papo de torneiro Beleza? Então vamos lá! Eu... Tem muitas peças do torno que são feitas de ferro fundido Então a escolha do material é de acordo com os propósitos, né? Que a pessoa vai fazer Eu não sei Como o nosso torno, ele é um torno pequeno e tal Eu vou fazer com o que eu tenho aqui, né? O que é mais fácil pra mim arrumar, né? Que é um 1.045, né? Então, vamos ver, né? E como eu não vou alterar o mangote original Eu vou... Eu não vou fazer nada com ele Eu só vou substituir as peças pra ver se funciona isso aí, né? É uma experiência que a gente tá fazendo, né? Então, vamos lá Que eu vou... O mangote tá aqui dentro, ó Eu vou tirar ele daqui Vamos lá pra máquina que nós vamos tentar tirar ele daqui de dentro Beleza? Então vamos nessa, pessoal Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nessa parte aqui, tive que tirar o carrinho da frente, coloquei o mangote aqui, o cabeçote móvel na frente do carrinho, para mim poder ter acesso. Porque como é curto aqui o curso, então a própria largura do carrinho limita eu chegar até o fundo de onde eu queria lá, mesmo indo recuando. Aí pessoal, o broca é muito grande, tive que tirar o carrinho completo. Mas vai, o negócio é sair aqui, o mangote. Obrigado. 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 Bipaço. Leco歩. Com licença supportou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta só um pouquinho. Só mais um passo e já dá. Vamos lá. Trinta. Trinta. E trinta. Beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui. A diferença, ó. É um pouquinho só, né? Agora tem que... A mesma quantidade aqui é aumentar o parafuso, né? Para poder sacar a contraponta, né? Se não, não adianta. Agora vamos ver, nós vamos ter que ver se esse pouquinho, porque o mangote, ele entra um pouco aqui para dentro também. Então, essa quantidade que eu aumentei, a gente vai ver se dá para poder aumentar um pouco do curso. Ou se vai ter que colocar alguma coisa aqui atrás, né? Eu vou tirar essa peça aqui, porque como ele não tem rasgo de chaveta ainda... Se não, não entra... Olha como é que é a... A pecinha, ó. Essa pecinha, uma vez eu... Como eu estava acostumado com outro tipo de máquina, eu apertei até sair água do parafuso. E eu estraguei essa peça. Essa peça aqui já fui eu que fiz. Vou colocar um pouco de... De óleo aqui. Tá. Olha lá, ó. Aí, chegou... Chegou no final. Chegou no final. É. Vamos ver agora. A peça ficou boa. Agora tem que ver o conjunto. Quando fizer o eixo, na medida em que ele conseguir sacar, a gente vai ver se houve alguma melhora aqui, ou se foi só proporcional e a gente vai ver quanto de curso ele consegue avançar de uma só vez. Mas vamos ter que comparar com o outro, né? Porque esse comprimento aqui também influencia nesse deslocamento. Então vamos ver se eu fiz a conta certa aqui, beleza? Então é isso pessoal, por enquanto eu ainda não tenho uma fresa de 8mm. Aqui é 8mm esse rasgo aqui, eu vou ter que ir atrás de uma fresa, só falta isso para mim poder pôr esse aqui para funcionar. E enquanto isso, nos próximos vídeos aí nós vamos fazer o eixo um pouco mais comprido. Aquele comprimento da rosca tem 50mm, eu vou fazer um com 70mm. Não adianta ser muito grande também, tem que ser proporcional aqui. E aqui ainda tem material para faciar, se for o caso, um pouquinho, né? Para ajustar. Né? Beleza? Então é isso aí pessoal. Se curtiu o vídeo aí, dá um like, compartilha o vídeo, se inscreve quem não for inscrito. Que nós vamos continuar aí, ó, esse nosso projeto aqui de prolongar o curso do Mangote. Vamos ver se vai dar certo. Né? Beleza? Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos aí. Beleza? Falou!